Doutor, eu sei que é ótima a fertilização in vitro, mas eu quero tentar a reversão de laqueadura. Primeiro, fazer uma estenossalpingografia e saber se temos aqueles cotos proximais. Segundo, fazer espermograma do marido e saber se o espermograma do marido é normal, porque se o espermograma do marido é alterado, não adianta querer pôr minhas trompas, que às vezes elas nem vão recanalizar, perder tempo nisto, sabendo que às vezes vai ficar difícil e meu marido já tem dificuldade, então eu já estou somando dificuldade, mas dificuldade, vamos resolver e vamos para a fertilização in vitro. Mas bom, então, terceiro exame, primeiro, estenossalpingografia, segundo, espermograma do marido, terceiro, seria a laparoscopia. Por quê? Toda mulher que vai fazer recanalização, que já vimos que tem os cotos proximais, ela precisa começar com uma laparoscopia. Ai, doutor, não posso ir direto para a recanalização? Acontece que se você vai direto para a recanalização, será uma cirurgia aberta, incomodando, e provavelmente tem algumas chances de que nós entremos lá e a gente não ache aquele outro pedacinho. Talvez teu médico tirou a ponta das trompas, o que se chama fimbrectomia, ou seja, ele não cortou a trompa, ele tirou a ponta da trompa, que se chama fimbrectomia. E vocês podem ver quem fez laqueadura, muitas vezes elas têm aquele laudo, que se chama laudo anatomopatológico, onde eles nos comentam, olha, foi realizada fimbrectomia bilateral, ou salpingectomia bilateral, salpingectomia, tirei a trompa completa, eu não teria os cotos. Fimbrectomia, eu tirei só a pontinha, mas tirando a pontinha também eu fico limitado, por quê? Porque a trompa sozinha, só que eu abro ela, ela não consegue ter aqueles fimbrias, que são como uns dedinhos que vão abraçar o ovário, para quando esse ovário ovule e livre um óvulo, entre dentro dessa trompa, através dessas fimbrias. As fimbrias são muito importantes para você poder engravidar de maneira natural. Então, doutor, os três exames, um, histerosalpingografia, sabemos se tem os cotos proximais, dois, espermograma, três, passamos já para laparoscopia e vemos se existem essas fimbrias ou não. Bom, doutor, achamos as fimbrias, ok? Podemos fazer a reversão pela laparoscopia ou, às vezes, vai para uma mini laparotomia, que é uma cirurgia desse tamanho, mais ou menos de uns 5, máximo 10 centímetros, abrindo como se fosse uma cesariana muito pequena, onde, através do médico, pode fazer, sim, a reversão e juntar os pedacinhos das trompas. Bom, doutor, mas isto funciona sempre ou não? Olha, aparentemente, a taxa de recanalização é maior a 50%. As mulheres que têm uma recanalização normal, ou seja, fizeram a recanalização, juntaram, fizeram os pontinhos para juntar as pontas que estavam separadas, o espermograma estava tudo bem, elas terão uma taxa de gravidez de perto de 50%. Mas onde que está, então, a maior limitação? A maior limitação está em que a trompa volte a funcionar de maneira normal. Porque, muitas vezes, eu vou juntar essa trompa, e o que acontece? Como ela teve uns pontos, como ela teve uma cirurgia, ela continua, uma do lado, mas ela continua obstruída, com uma mínima passagem, ou nenhuma, diferente do que seria uma trompa normal, que teria uma passagem completa. Como você sabe isto? Depois de fazer a cirurgia, alguns meses depois, teu ginecologista que fez a cirurgia, ele vai te liberar para fazer uma nova esterossalpingografia. Aquela que você fez para saber como estavam as trompas, e que você viu que tinha os cotos proximais, ou seja, os pedacinhos pegados ao útero, pérvios, pelo menos até algum ponto, você vai ver de que o líquido sai, e ele passa pela trompa, e ele sai. Essa paciente tem chance de gravidez. O que acontece se eu fiz uma recanalização da laqueadura, e só uma delas passa? Eu tenho chance de gravidez? A outra está obstruída? Uma funciona, a outra não. Sim, eu tenho chance de gravidez, mas as chances são um pouco menores. Ai, doutor, então é preciso fazer FIV? Não. Vamos tentar durante seis meses, dependendo da idade, às vezes até um ano, mas se você tem menos de 35 anos, e tentou seis meses, tentou um ano, e não engravidou, você precisa consultar um especialista. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto